Saudações treinadores! Bem-vindos ao Mundo Pokémon! Eu sou o Shin e eu sou a Nika e nós somos o Poké Casal! E hoje vamos fazer mais uma abertura de Destinos Brilhantes para encontrarmos aquela Rapidash e Ponyta Shine. E vamos fazer mais uma box do Pikachu V com 6 Boosters e a carta do Pikachu. Se você quiser mais detalhes dessa box, a gente já tem um vídeo apresentando ela e a gente vai deixar o link aí embaixo na descrição. Então vamos abrir essa belezinha e ver o que vem nesses Boosters aqui dentro. Então vamos lá! Lembrando que agora a gente vai disponibilizar durante esse vídeo os códigos das cartas promos do vídeo passado que a gente abriu dos Triple Packs do Festa Maluca. Então, a cada aberturinha a gente vai liberar um código para vocês para resgatar uma das cartas promos do Festa Maluca, tá? No Pokémon TCG Online. Você vai usar o código do jogo online que você vai baixar do Pokémon. Ele tem tanto para o computador quanto para tablets Android e tablets da Apple. Para celular ainda não tem, infelizmente. Então vamos abrir aqui. E a cartinha já saiu. Essa é a carta do Pikachu, que vem com a box e a carta Jumbo, grandona, que também vem com a box. Mas o que a gente quer aqui agora são essas maravilhas aqui. Vai ser o último sempre que fica pegando. Dessa vez veio. Dois Tox. Dois Dragapult. Um Corv Knight. E um Charizard. Então, a divisão vai ser a mesma de sempre. Eu vou ficar com um de cada e um Charizard. Aí você fica com um de cada e um Covernight. Corv Knight, ok. Lembrando que a nossa busca aqui é a Pônita e o Hapdash de Galar Shine. Exatamente. Enquanto não tirarmos, essa saga vai continuar até a gente achar elas duas. Então, torçam pela gente. Vamos lá. Eu vou começar. Vou começar com o Charizard, que é o único que não tem cópia nenhuma nesse packzinho. E vamos ver o que vem. Morpico, Coffin, Gouzefl, Rotom e um Dreadnall e uma energia de metal. Então, sua vez. Então, eu vou abrir o Corv Knight. Código, Trapinch, Rolette, Chirou, Cramarant, Eldegoss. Opa, é uma Reverse. É a pesquisa de professores com a professora Juniper. Reverse Foil. Então, aqui ó, vai o primeiro código pra vocês resgatarem. Opa, acho que tava de conta cabeça. Aí. Agora, próximo booster do Dragapult. Vamos ver se tem alguma coisa. Olha. Rolette. Aqui o Fente. Espinaraque. Treinador de ginásio. Espada enferrujada. É um Shine. Com fraqueza lutador. Ah, que bonitinho. Se não, Tintino. Tintino Shine. Olha só, que beleza. Um novíssimo pra nossa coleção. Muito fofo. Show de bola. Show de bola. Olha só. Esses raios de luz. Que beleza. Gostei. Então, primeiro o Shine. No meu, eu vou abrir o Toxie. 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 No meu, também não veio nada. Mais um codiguinho. Pra vocês resgatarem lá o Pokémon Promo no Festa Maluca. Esse é o do Bunelby. Lá no Pokémon TCG. Agora, vou pro meu último. Que é o Toxie. E o Toxie. E o Toxie. Não veio absolutamente nada nesse. Deixa eu ver. Essa box aqui, ela não veio muito abençoada. Essa daí não foi tão boa. Gente, esse aqui é o último booster. Dos últimos. Vamos ver aqui que vai vir aqui. Snum. Trepant. Niggity. Rotom. É um Weezing de Galar. Foil. E uma energia Dark. É isso, galera. Antes da gente encerrar. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Outro código do TCG Online. Esse é do Didin. E o último, do Mr. Ryan de Galar. Então, como muitos de vocês pediram, nós vamos fazer uns tutoriais pra aprender a jogar o Pokémon TCG. Então, durante as próximas semanas, a gente vai preparar os vídeos e vamos soltando parte por parte, explicando um pouco mais das regras, o funcionamento das cartas. E no final, a gente vai fazer um pequeno, uma pequena rixa Pokémon com os decks do Reshirance e Charizard contra Pikachu e Zekiron. Que a gente fez a abertura deles. Vou deixar o link aí embaixo também. Pra vocês conhecerem qual deck nós vamos utilizar nessa batalha que vamos fazer. Então, fiquem ligados nas novidades no canal. Que vamos estar postando o mais breve possível. Tá bom? Então, não esqueçam de deixar o like. De se inscrever no nosso canal. E de compartilhar com seus amigos. E até a próxima, hein, treinadores? Tchau! Se cuidem, tchau!